Cid Moreno Olha o filho apaixonado Falando de amor Olha no jogo do amor, acabei de perder O amor da minha vida sempre foi você Mas todo jogo é assim, alguém tem que pagar Pra você só me machucar e só me fez chorar O peço não esperava, leva esse cartão O cartão do desprezo e da traição Mas vou te dar o troco, você vai me pagar O jogo do amor, não quero empatar Não Você brincou comigo e machucou meu coração E me presenteou com o troféu da solidão Vou dar a volta pra você e vou te dar o troco Parabéns, você ganhou o seu troféu de torna Você brincou comigo e machucou meu coração E me presenteou com o troféu da solidão Vou dar a volta pra você e vou te dar o troco Parabéns, você ganhou o seu troféu de torna Te apaixona não, bebê Olha o friseiro apaixonado Olha o friseiro apaixonado O amor da minha vida sempre foi você Mas todo jogo é assim, alguém tem que perder Mas você só me machucou e só me fez sofrer O peço não esperava, leva esse cartão O cartão do desprezo e da traição Mas vou te dar o troco, você vai me pagar O jogo do amor, não quero empatar Você brincou comigo e machucou meu coração E me presenteou com o troféu da solidão Vou dar a volta pra você e vou te dar o troco Parabéns, você ganhou o seu troféu de torna Você brincou comigo e machucou meu coração E me presenteou com o troféu da solidão Vou dar a volta pra você e vou te dar o troco Parabéns, você ganhou o seu troféu de torna Parabéns, bebê Você ganhou o troféu do amor, papai O FM Vem, você ganhou o seu troféu de torna 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 Vem, você ganhou o seu troféu de torna